Bem pessoal, aqui a gente tem um Acer modelo E-Machines, eu vou mostrar a configuração para vocês. Aqui ele tem uma bateria nova, aqui está a bateria dele usada, a caixinha da nova, ele já está com a bateria nova. Então vamos lá testar. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado, mas nesse caso ele está com a bateria nova, está aqui até escrito na caixinha Acer. Então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-M520, primeira geração, 2.40, 4 GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um HD de 320, mais gravador de DVD. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem câmera embutida, microfone, tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha. Aqui está a bateria dele, lembrando que é uma bateria nova. Tem Wi-Fi. E agora vamos testar a internet. E agora vamos testar a internet. Bem pessoal, agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Deixa eu até aumentar o brilho aqui. O aparelho, a parte interna dele está bem conservada, não tem detalhe nenhum. Para mim está mostrando, é usado, mas está bem conservada. A parte externa dele também está bem conservada. Não tem risco, não tem marca, não tem nada. Acho que ele tem um detalhe aqui na lateral, eu vou estar mostrando. Aqui a gente tem gravador DVD, USB 2.0. Aqui um detalhe, minúsculo. Leitor de cartão de memória. Aqui fone de ouvido. USB 2.0, HDMI, rede e VGA. E aqui a entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, eu entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, eu vou deixar o link desse vídeo abaixo. É só clicar, vai direto para esse vídeo, direto para o meu canal. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e consegue comprar com antecedência do pessoal do Facebook. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.